E aí Os black, os nigga, os nigga e desmodefucka playa Os nigga e desmodefucka playa, tell me os nigga here E aí Tá, pra enquanto detto Quando questão? Fiquei, fiquei preso Que questão? Estou na tua armazenha, não me vi. E agora? Agora cago na mão de fora. Peraí, peraí. Cuidado, cuidado, o que são aí? Pô, não passa. Fogo é gordo, guai. Oh, xiii. Daí a mini-using. Tenta entrar lá e tenta matar-me. Peraí, 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 peraí. Cuidado, cuidado. Oh, estou aí, estou aí. Pera, pera. Vai, xiii. Vai, xiii. Atravo-te. F**k. O cara viu-te? F**k. F**k. 3, 2, 1. Wooo! Let's go, bitches! Ora, este aqui é dos melhores sítios para apanhar as lutes. Só que também é dos melhores sítios para apanhar as gays. Eu vou morrer logo. Oh, mano, está clear. Não está ninguém aqui, mano. Ok, s**t. Vem cá. Dois logo à minha frente. F**k off, guys! This is my place! F**k you! If you come here, I'm going to shoot your f**king ass! Barulho, barulho, barulho. NV330. É baixinho, ou só baixinho, por isso. Está longe. Faz isso. Eu te tenho ligada bem. No chão. Faz um e depois anal a dez e vou atrás. 12 segundos later. Espere aí, espere aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, Rairo. Onde? 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 Atrás? É! O que é ? Peraí, paraí, paraí Consegui-te disparar o Mano, nisso Peraí, paraí Diz-me onde é que eles estão, coordenadas É 65 Estão ali atrás do quadro Mano Eu demorei que estão toda a conta de voltar Já me viram F*** Peraí Onde está o Mano? Poo, s*** Não, estou perto, estou perto Olha o meu Play-Ago Ah, foi que tu comandaaste? Já Cuidado Vamos fugir, vamos fugir Vou pegar o Play-Ago Já, muito Estamos trama-tos Ah não estamos É aqui perto Depois é só correr Não se preocupe E Argo E Argo Vamos lá, vamos lá Acho que não é necessário Tem que correr RUN, MOTHERFUCKER RUN RUN, 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 RUN Eu tento ele ao lado esquerdo Mano Os gays estavam lá Oh, s*** Oh, s*** Ai 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 Tão aqui Oh que n*** Tens continuar com ele Tens continuar com ele Não para não desparar Os bichos Vamos lá em três Pop, pop, pop Não destoque, sempre para a frente Mano, eu estou a tentar mas eu estou de batismo Não, mas está assim tipo meio parado Estou a andar a zig-zag Capaz não acertar Não, não há a zig-zag Não há a zig-zag Não há a zig-zag Não há a zig-zag Os dois são boss Anda para aqui, anda para aqui Anda para aqui Anda para aqui que ele vai me formar um inimigos Ok, tu tens alguma cena? Está ali em cima do monte, mano Em cima do monte Por nada Está ali Onde é que está? Os 110, os 110 em cima do monte Ah já fui Não vejo um peço, mano Não vejo ninguém Ui Como é que eles me viram aqui, mano? Atrás do coisa Let's go A terceira é de vez, mano É agora Vamos atrayar, mano Pegar num barco Vamos ser super pulsos Yeah Yeah boy Era fixe que Nós fôssemos Tipo Um de nós Fosse o Scorpion E o outro Sobre zero E andássemos a matar todos Tipo Get over here Get over here Tipo Um gajo mesmo aos quintos, mano Um gajo nos quintos do caralho Com a sniper E nós tipo Com o Scorpion Atirávamos a cena Puxávamos o gajo dele What the fuck? Olha aí, Luís Barques Já espera Oh shit Break Que não é que eu é gajo, mano Não Não É ali quatro Quatro, mano Vamos ali para os barcos filhotes Souza Souza Boca BOX Consigo, mano Estás a ouvir? Yeah, yeah, yeah O Discord deve ter dado desconecto com este like todo Creep Creep Ei, Jesus filho Onde é que nós estamos? Corre Olha, eu penho uma mochila nível 3, mano Nice, nice Bora, bora, bora Bora para baixo Jesus filho É para cima, é para cima É para cima, é para cima É para ali para a cena do Ah, queres dizer, basta em barcos Sim, claro É para basada aqui, bro É para basada aqui de barco Vamos para lá para cima É para lá para cima Jesus Vai ser tipo missão impossível isto Ah, mas vai ser mesmo, mano Jesus Eu posso dizer que estivesse mais um bocado de perto Mas afinal Não, está bem longe Por isso é que estava a dizer Oh, está ali um barco Está ali um barco, mano Onde? Onde? Aí à frente 120 SE Pois está RANGE COM RAN NIGA RAN Ok, agora RANGE Entra Entra A RANGE é uma sniper, mano Meio a shit, mas É uma sniper É uma sniper Tenha logo uma mira Oh, shit Espera aí Está bem Ah, ok Rápido, rápido, rápido À esquerda Olha os meus olhos Olha os olhos Uh oh, retard alert Começa já a virar para a esquerda Por favor, azul Anda mais devagarinho Não vá para o outro Ih, Jesus Vai fechar a mão para a frente Nós é que jogamos no modo hard Sem balas Sem armas Sem bebidas Vai para a esquerda Para a esquerda, mano Começa a encostar mais para a esquerda Que está a fechar para a esquerda Aquilo Mais, 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 mais Uma hora depois Ai, shit Ai, shit Oh, shit Segue a cena azul, mano Azul, em cima Quando eu apontei É onde fica mais perto Tipo... Ui, já está... Ih, ainda mais para longe, mano Vou tropar um kit Oh, shit Tens ai um E um E um Bota Eu vou Aqui Ok Mano, agora sim Agora estamos oficialmente sem nada Tens ai um